Já deu duas escapadas no facão Só apanhar uma câmera na ponta hein O cara põe um ferrinho com o gancho Pra puxar a lona Igual os caras põem Põe um ferrinho aqui ó Vem com a câmera amarrando E um, dois Pra puxar e põe a lona Olha que escapou o facão, tá longe E longe eu não tava filmando ainda Agora eu já virei Só que esse facão não tem cordinha amarrada Cordinha amarrada Escapa da mão velha nas costas Eu só filmei agora Põe pra ser elástico Põe pra ser elástico Obrigado.